Eu tava vendo um debate na ESPN, que hoje é o canal de esporte que eu mais consumo. Eu consumo muito mais futebol na internet hoje do que na TV, né? Mas volta e meia eu ligo ali no canal de esporte, quero ver o que que tão falando. Às vezes tem algumas ideias de quadro legal pra gente dar uma copiada. Mas assim, tava tendo uma discussão no Linha de Passe, que é um programa que eu gosto de ver. Eu acho que é o programa mais alto nível ali. E tava rolando a discussão de pré-temporada dos principais clubes, os clubes que mais prometem, né? Aí citaram Fluminense, citaram Flamengo, citaram Botafogo, citaram Grêmio, citaram Inter, citaram São Paulo, citaram Santos, citaram Palmeiras, citaram Corinthians, citaram Atlético Mineiro, citaram Cruzeiro. Óbvio, citam sempre o eixo. Citam sempre aqueles que, de alguma maneira, fizeram parte de uma oligarquia dentro do futebol brasileiro, né? Que foram quase que intitulados grandes, ninguém questiona isso, ninguém muda isso, independente do fracasso desses clubes, independente do desempenho desses clubes. E adivinha quem não foi citado? E eu vou incluir outro na conversa aqui. Fortaleza. E Atlético Paranaense. Eu sou do Rio de Janeiro, eu já trabalhei na grande mídia do Rio de Janeiro, e assim, eu sempre me incomodei com esse tipo de comportamento, mas eu não me incomodava tanto. Quando eu comecei a conhecer mais a realidade e ter uma visão mais de torcedor nesse aspecto, eu entendi porque a raiva tão grande dessas torcidas com a imprensa nacional, assim, a imprensa que mais alcança os torcedores, a imprensa dos grandes canais, a imprensa dos grandes veículos. Realmente, esses clubes que estão fora desses estados pré-definidos, eles são ignorados. E Atlético e Fortaleza, hoje são os principais expoentes, Atlético bem na frente do Fortaleza, mas o Fortaleza faz um grande papel também e merece ser exaltado, são clubes que merecem muito reconhecimento. E o reconhecimento não são dois minutinhos de fala, quando esses times têm grandes vitórias, grandes classificações ou conquistas. Aí fala, ah, o projeto é muito bom, o trabalho do presidente tal é muito bom, o trabalho do treinador tal é muito bom. Esses clubes merecem ser pauta, esses clubes merecem ser alvo de discussão. Ah, o que o Paulo Turra pode entregar para o Atlético? Esse time do Atlético de 2023, ele pode repetir o que fez em 2022? É isso que o torcedor quer ver. Quem tem que jogar? Alex Santana ou Canobi? É isso que o torcedor quer ver. A mesma atenção que, por exemplo, um Fluminense que não briga por título há muito tempo, recebe. A mesma atenção que um Santos que não briga há muito tempo por título, recebe. Eu entendo que o Atlético não vai ter um tempo de televisão de Flamengo. Eu entendo que o Atlético não vai ter um tempo de televisão de Corinthians, de Palmeiras. E nem é isso que eu estou reivindicando. Mas não botar o Atlético nem nas principais lutas, eu acho que isso incomoda muito. A gente já fez mais de um vídeo aqui falando sobre imprensa, né? Porque, assim, o que falta para o Atlético? Eu acho que essa pergunta tem que ser feita. E no final das contas, a resposta é que não falta nada. É que não falta para o Atlético. Faltam para esses profissionais uma visão mais nacionalista. É uma visão que o futebol brasileiro não são só quatro estados. É uma visão que o futebol brasileiro é Paraná, é Ceará, é Goiás, sabe? É Bahia. O Bahia agora com o Grupo City, que é disparada a SAF mais relevante que a gente vê surgindo no futebol brasileiro, também vai começar a encarar esses desafios de ter que lidar com uma imprensa extremamente bairrista. Aí eu falo para vocês, eu até gosto dessa posição de, querendo ou não, underdog que o Atlético ocupa. O Atlético, ele é um clube que está longe de ser um dos mais valorizados, e eu acho que isso coloca ele na posição de underdog. Mas se tu olha o time do Atlético, e se tu olha os resultados do Atlético, você vai ver que é só underdog pela ignorância da grande mídia. Porque o Atlético, ele é um gigante nas últimas temporadas, com títulos, três títulos super relevantes, com finais. Finais de Libertadores, final de Copa do Brasil, com campanhas expressivas no Campeonato Brasileiro, se classificando para Libertadores via Campeonato Brasileiro, com grandes jogos. A gente há pouco tempo citou os grandes jogos que o Atlético teve. River, Boca, sabe? Eliminamos Flamengo, eliminamos Palmeiras, ganhamos Atlético Mineiro, ganhamos Corinthians. Então, assim, é um Atlético que já faz por onde? É um Atlético que tem grandes personagens. Que tem Vitor Roque, que tem Fernandinho, que tem Terence, que tem Bento, que tem Thiago Heleno, que tem Abner, que tem Kelvin, que tem jogadores que o Brasil inteiro queria. Então, quando você tem muita estrutura, quando você tem um time potente que vai permanecer, que vai ter uma sequência de trabalho, que vai ter um trabalho que pode ser desenvolvido, pode evoluir. É um ponto que eu vejo pouca gente falar. Não significa, pela manutenção da base, que o trabalho vai ficar estagnado. O trabalho pode dar passos que talvez um novo treinador, que não conhece a realidade do clube, demorasse tanto quanto para dar esses passos relevantes. E o Atlético, ele já está à frente nesse aspecto, sabe? Aí você tem os resultados recentes que dão uma casca, uma maturidade muito grande para o clube. Não faz sentido esse clube ser um underdog. Não faz sentido esse clube não ser citado nas principais brigas do Campeonato Brasileiro. Da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. Porque o Atlético se coloca lá sempre. O Atlético está lá sempre. É a mesma coisa que você vai num lugar e você vê a pessoa lá todo dia. Você vê a pessoa lá todo dia. Vê a pessoa lá todo dia. Aí você vai contar que essa pessoa não esteja lá baseada em quê? Esse que é o meu grande ponto. Esse que é o meu grande inconformismo. E cada vez mais eu fico incomodado com esse tipo de situação. Que pode passar em branco. Eu não acho que os jornalistas, eles façam por mal. Mas eu também acho que eles se movimentam muito pouco. Para ter uma mudança de perspectiva e começar a abranger esses clubes que fazem por onde. E obviamente o Atlético está nessa lista de clubes que fazem por onde. Sabe? Repito. O que não falta é tema para se debater incluindo o Atlético. Não precisa nem ser exclusivamente do Atlético. Mas faz um ranking. Cara, bota o Atlético. O Atlético merece. O Atlético está em qualquer lista que você fizer hoje do futebol brasileiro. Você vai fazer um... Sei lá. Não sei. Mas inclui o Atlético. Vai somar o seu conteúdo. Os jogadores que o Atlético tem. Vai somar o seu conteúdo. As peças que o Atlético pode incluir numa discussão, num debate. Porque o Atlético vai entrar na temporada para vencer. O Atlético não vai nem entrar na temporada para passear. Sabe? Da mesma maneira que entrou em 2021. Da mesma maneira que entrou em 2022. 19, 18. Por aí vai. O Atlético, ele vai chegar pesado. E eu repito. Eu acho que para o grupo pode até servir de motivação. Esse... Esse lado que muita gente está ignorando. O Atlético como um dos times que vai brigar. O Atlético não vai brigar por meio de tabela no campeonato brasileiro. E se brigar, é porque nas copas o time obteve sucesso e está chegando longe de novo. Então, assim. Eu entendo o torcedor do Atlético ter desconfiança em alguns pontos do time. Não é um time perfeito. Não é um time que atingiu o teto que a gente sabe que o Atlético pode atingir. Mas... Se o Atlético, ele está aí na elite do futebol sul-americano e na elite do futebol brasileiro. Isso é sem dúvida. A gente está falando de um atual finalista de Libertadores. Que perdeu a final por poucos detalhes. Então, assim. Underdog ou não. A única coisa que eu peço é que esses caras, eles respeitem o Furacão. Porque o Furacão, ele faz muito por antes. E respeito é reconhecer os feitos do clube no passado recente, no presente e o potencial da equipe, que é muito grande. Eles sentiram no passado.